Olá gente, no outro vídeo eu mostrei como instalar um ambiente com suporte a Raylib e eu vou mostrar nessa aula exatamente como é que você compila algum exemplo qualquer, algum código que você desenvolveu ou que você achou pronto. Bem, estou aqui novamente no site de Raylib, certo? E como eu fiz na outra aula, vou clicar aqui no Windows, porque ele vai mostrar as instruções de como instalar no Windows. Vou precisar consultar essa página aí. Bem, depois de instalar o seu disco local C, abrindo aqui o Windows Explorer, indo no disco local C, vai ter essa pasta aqui Raylib, certo? A gente já mexeu um pouco nela no vídeo passado. E dentro da pasta C2.Raylib tem outra pasta Raylib. E se você entrar nessa outra pasta, tem o código fonte da biblioteca, como eu falei antes, e tem uma pasta de exemplos. Dentro da pasta de exemplos tem outras pastas. Eu recomendo que você comece pela pasta Core. Core são as funções principais de Raylib. São exemplos que usam isoladamente funções para fazer uma coisa ou outra, as funções mais básicas de Raylib. E aí a gente vai ver aqui, vamos começar com esse exemplo aqui, Core Basic Window. Se você quiser abrir no Notepad++, de uma maneira é você ir navegar até essa pasta por meio do menu, abrir no Notepad++. Ele já abriu com o código antigo, deixa eu fechar. E outra maneira que eu prefiro é arrastando. Eu clico aqui no arquivo e arrasto para cá. Aí abrir esse exemplo, Core Basic Window. Mas deixa eu fechar aqui de outra maneira, você vem aqui no ficheiro português de Portugal, certo? Ficheiro quer dizer arquivo, abrir, aí você sai navegando. Se não tiver no diretório correto, você vai clicar em C, depois em Raylib, Raylib de novo, exemplos, examples, core. E aqui em core, qualquer um desses arquivos que termina em ponto C é um exemplo, é um programa que usa Raylib. Eu quero começar com esse, Core Basic Window. Pronto. Pronto, então você aqui abriu um arquivo, um código C, nesse ambiente aqui do Notepad++, configurado para compilar já um compilador C com suporte à biblioteca Raylib. E agora, o que é que faz? Depois que eu abro um arquivo C que usa o Raylib, é que eu compilho. Simplesmente, você aperta F6 no seu teclado e escolhe aqui, neste menu, Raylib, Compile e Execute. Faz sentido como texto em português, mas é em inglês. Então, ele vai compilar e executar. Clica OK. Ele compilou e quando executar, vai aparecer aqui uma janelinha, certo? Ele só faz exibir aqui no título. Raylib, Core Example, Basic Window. Parabéns, você criou sua primeira janela. O que eu queria era mostrar só como compila, certo? Abre o arquivo C, compila. E o que é compilar? Para mostrar de maneira mais concreta aqui o resultado da compilação. Eu abri esse exemplo e mandei compilar. O resultado da compilação é que foi gerado esse arquivo EXE aqui, ó. Não sei se vocês estão... O Windows Explorer é configurado para mostrar a extensão, mas no meu caso, o CoreBasicWindow.c é o arquivo fonte. É esse aqui que está aberto. Quando eu compilei, ele gerou o CoreBasicWindow.exe. No meu caso, ele até já tinha sido compilado antes, mas foi recompilado e escreveu por cima. Pode ver que quando eu rodo ele, ele mostra os textos aqui gerados com algum comando tipo printf, mas o principal ele mostra essa janela aqui, ó. Uma janela gráfica, no modo gráfico. Aquela que eu mostrei antes. Ok? Cada um desses outros é outro programa que não foi compilado ainda. Ah, esse CoreInputKeyes já foi compilado. Mas deixa eu rodar ele novamente. Vou apagar esse arquivo EXE, que é o resultado da compilação. E vou pegar esse CoreInputKeyes, que é outro exemplo. Abri aqui, arrastei com o mouse e abri. Deixa eu fechar o anterior. E agora, como é que compila mesmo? F6. Escolhe Raylib, compile, execute. Ok. Aí ele vai compilar esse exemplo aqui. Com esse exemplo, você pode mover a bola com teclas de seta. Pode mover a bola com as setas do teclado. Certo? E vamos ver lá. Agora apareceu o CoreInputKeyes.exe. Eu apaguei, né? Porque eu já tinha compilado antes e ele foi compilado novamente e foi gerado. Esse aqui é o arquivo em código de máquina, um arquivo executável, compilado, que você pode fornecer para alguém. Digamos, você desenvolve um programa e vende ou doa para alguém. Só esse arquivo aqui. Ele não precisa ver o seu arquivo .c que gerou o programa executado. Não precisa. Certo? Depois eu vou ver com vocês alguns exemplos desses. Simplificado. Um outro vídeo. Um terceiro vídeo. Mas, eu queria fazer o seguinte agora. Aqui tem um número muito grande de exemplos. Você pode abrir cada um desses e compilar. E ver o que ele faz. E ver o código fonte, etc. Além da pasta Core, tem a pasta Áudio, que é com exemplos que usam sons, que usam áudio. Tem a pasta Network, que usa rede. Tem Models, que usa modelos 3D. São muitos exemplos. Você teria que abrir cada um e compilar e ver o resultado, ver o que ele faz. Certo? Mas, tem uma maneira de você gerar os exemplos todos ou quase todos de uma vez. Bem, para compilar todos os exemplos ou quase todos de uma vez só, vamos voltar lá para descolocar o C. ropel.br. A pasta Railibn, certo? Aqui tem aqueles três diretórios que eu falei antes. Compilador, o Notepad++, que serve de Ambiente de Desenvolvimento. E a biblioteca Railibn, o diretório dela. Vamos para o compilador. Dentro da pasta do compilador BingW, a pasta Bing é onde tem os comandos. Eu já mostrei antes. A gente vai precisar que esses comandos estejam acessíveis pela linha de comando Por exemplo, aqui tem o comando GCC Se eu abrir uma linha de comando aqui do Windows E escrever GCC Não é reconhecido Então a gente tem que fazer com que ele seja reconhecido como comando Ou seja, o Windows precisa vir nesse diretório procurar os comandos Então eu vou fazer o seguinte Nesse diretório aqui, uma vez que eu esteja nele Clico aqui Aí eu vou poder copiar esse endereço Botão direito, copiar Esse caminho Certo? Agora esse caminho eu vou configurar no Windows para ele procurar comandos nele Eu faço isso assim Vem aqui em este computador Ou meu computador, dependendo da sua versão do Windows Clico em propriedades Nessa tela clico em configurações avançadas do sistema Aqui você vai ver que já vai estar selecionada essa aba avançada Vem aqui embaixo Variáveis de ambiente E bem, aqui tem as variáveis de ambiente São coisas usadas pelo Windows internamente Geralmente caminhos para ele procurar alguma coisa Esse caminho aqui com o nome path é o caminho onde ele procura comandos Comandos que eu digito na linha de comando, por exemplo Vem aqui nesse path, também funciona se você venha nesse de baixo Mas eu recomendo que venha nesse de cima Que vale só para o usuário atual do seu computador No caso do seu computador tenha vários logins Vale só para o login atual Você clica em editar Selecione path aqui e vem em editar Eu vou criar um novo E vou colar aqui aquele endereço Um control V, por exemplo Colei aquele caminho Seria o termo mais correto O caminho para o diretor onde estão os comandos O computador C Clico ok Ok Saiu fechando tudo Ok Fecho aqui Pronto, agora o GCC vai estar visível Se eu abrir um novo prompt de comando Ele está GCC Ele está visível Ele foi rodado Mas ele deu erro porque não foi passado nenhum arquivo de entrada para ele Esse comandinho aqui GCC Que é o compilador de C O primeiro passo assim Para compilar o seu código É esse GCC que faz Ele está visível no prompt de comando Agora eu vou poder rodar um comando Que vai compilar quase todos os exemplos para mim De uma vez Qual é esse comando e onde é que eu tenho que executar Bem, você tem que executar o comando exatamente aqui Deixa eu voltar No C2. você vai em Relib Voltamos para cá Para esse diretório E Relib de novo Aí tem a pasta de exemplos Clique nela O melhor Aperte a tecla Shift do seu teclado Segure E clique nessa pasta com o botão direito Certo? Então Shift no teclado Botão direito em cima da pasta de exemplos Você vai mandar abrir uma janela do PowerShell aqui Esse PowerShell é quase a mesma coisa que o prompt de comando Não sei explicar a diferença Mas aquela forma que eu mostrei Ele abre essa parte Esse Shell Essa linha do comando aqui É uma tela azul Então vamos usar ela Agora vamos voltar lá no site De Relib Que eu tenho deixado aberto Aqui tem Building Examples E é você fazer a compilação completa Até o fim Aí ele vai dizer Como é que compila os exemplos Um por um Eu já expliquei E aqui como é que compila todos os exemplos Ele manda rodar este comando aqui A partir da pasta exemplos Eu vou copiar este comando Copiei Já estou na pasta Serre, Relib, Relib, Exemplos Se não estiver na pasta certa Você pode por aqui navegar No comando CD Não sei quem Quem sabe usar Mas CD chama uma pasta Você pode chegar na pasta Cheguei na pasta de exemplos Agora eu vou colar aquele comando Colei Pão direito Aliás, cliquei aqui E apetei Ctrl V E Enter agora Para fazer esse comando E aí ele vai sair compilando Um por um Os exemplos Que vem na biblioteca Todos ou quase todos Qual vai ser a diferença Aqui eu já vou ter lá O programa compilado Executável Eu posso rodar E já ver o que ele faz Eu posso sair rodando Os executáveis todos Até achar um recurso legal Opa, aqui ele Exibiu uma imagem na tela Eu quero saber Como é que exibiu uma imagem na tela Você abre o código fonte E examina Algum dos exemplos Vai dar um errinho Na compilação Aí gerou até esse Blog esquisito aqui Que a tela estava azul Ficou preta de repente Mas normal, certo? Já fiz isso antes E é assim mesmo E é isso, gente Eu vou mostrar aqui Para não deixar vocês Esperando terminar tudo E ó Começou a aparecer aqui Ó Core2DCamera.exe Já está compilado Não sei bem o que faz Mas você pode olhar o código fonte E ler a descrição Dos comentários Tem esse aqui Esse 2D Camera Que é como se fosse um joguinho De plataforma Que você controla um quadrado Que vai pulando Nas plataformas Usando direita e esquerda E espaço para pular Então Apareceu aqui de repente Cada uma das compilações Ah, esse aqui é um Navego com mouse No mundo 3D Legal Só que agora Como é que eu clico No sair da janela Vou ter que sair clicando ESC Vários exemplos aí, certo? Já aparece um arquivo compilado Para você já rodar direto E ver o que está acontecendo Ah, esse aqui Para usar o mouse Ó Se você se interessa Por fazer um programa Que usa o mouse Então Esse é o exemplo Para você começar Examinando o código Código E pódio E pódio O que eu sei Então é isso gente Terminou aqui a compilação já E no próximo vídeo Eu vou Vou criar uns exemplos Com vocês Tá bom?